Hoje, vamos abordar um tema muito importante e delicado, como superar a depressão e elevar a autoestima através da fé cristã. Antes, oremos ao Espírito Santo para que Ele nos livre de todo o mal da alma. Ó, Divino Espírito Santo, luz que ilumina os recantos mais profundos de nossas almas, venho a ti em humildade, reconhecendo minha fragilidade diante dos desafios que a vida me apresenta. Derrama sobre mim, neste momento, a tua graça divina e concede-me a força necessária para enfrentar os males que assolam minha alma. Espírito Santo, fogo purificador, consome as sombras que obscurecem minha mente e coração. Liberta-me das correntes da angústia, do desânimo e da tristeza. Envolva-me com teu calor divino, renovando minha esperança e restaurando a alegria que provém de ti. Que tua presença, ó Espírito Santo, afaste as dúvidas que tuvam minha fé e me guie na busca da verdadeira paz interior. Que a sabedoria que emana seja minha bússola, orientando-me nas decisões da vida e afastando as trevas que tentam obscurecer meu caminho. Espírito Consolador, abraça-me nos momentos de solidão e desespero. Sopra sobre as feridas da minha alma, trazendo cura e alívio. Que tua paz, que excede todo o entendimento, seja a fortaleza que me sustenta nos momentos de tribulação. Inspira-me, ó Espírito Santo, a cultivar virtudes que afastam os males da alma. Que o amor, a paciência, a bondade e a compaixão floresçam em meu ser, dissipando as sombras que tentam se instalar. Que tua presença, Divino Espírito Santo, seja o bálsamo que cura as feridas do passado, renova as esperanças do presente e ilumina o futuro. Confio-me a ti, sabendo que em tua graça encontro a verdadeira libertação e a plenitude da vida. Assim seja. Se você ou alguém que você conhece está passando por um momento difícil, este vídeo é para você. Vamos explorar como os ensinamentos de Jesus Cristo podem ser uma fonte poderosa de força e esperança. Aceitação e amor próprio. O primeiro passo para aumentar a autoestima é entender que você é amado incondicionalmente por Deus. Nos ensinamentos de Jesus, encontramos a mensagem fundamental do amor ao próximo, mas também o amor próprio. Aceitar-se como você é, com todas as suas imperfeições, é o primeiro passo para a cura. Identidade em Cristo. Nos ensinamentos de Jesus, descobrimos nossa verdadeira identidade. Somos chamados de filhos e filhas de Deus, criados à sua imagem. Compreender nossa identidade em Cristo é essencial para construir uma autoestima saudável, baseada na visão que Deus tem de nós. Confiança e esperança. Em meio à depressão, é fácil sentir-se perdido e sem esperança. Jesus nos convida a depositar nossa confiança em Deus. Ele disse, Ouvinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28. Encontramos esperança quando confiamos em Deus como nossa fonte de força. Oração e busca espiritual. A oração é uma ferramenta poderosa para fortalecer a conexão com Deus. Quando nos aproximamos de Ele em oração, encontramos consolo, paz e direção. A busca espiritual é uma jornada que nos leva a descobrir a profundidade do amor divino e nos fortalece para enfrentar as adversidades. Comunidade e apoio. A comunidade cristã pode ser uma fonte valiosa de apoio. Jesus nos chamou para amar e cuidar uns dos outros. Encontrar uma comunidade que compartilhe a fé pode proporcionar um ambiente de compreensão e encorajamento mútuo. Em tempos difíceis, lembre-se de que Deus é o Deus da esperança. Se você ou alguém que você conhece está lutando contra a depressão, saiba que há ajuda disponível. A fé em Jesus Cristo pode ser um farol de luz em meio à escuridão. Se este vídeo ressoou com você, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhe com quem precisa ou deixe seus comentários abaixo. Juntos, podemos caminhar em direção à cura e à renovação. Até o próximo vídeo.